Você viu só que amor Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem Esse mano, olha E vai ver, tem de ser Nunca tentei amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Vem Deixa então, falo só De gostar, mas você vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou, nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Solta de repente Para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem Esse mar no olhar E vai ver, tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Vem Deixa então, falo só De gostar, mas você vem Do Jornal 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 do Obrigado.